Chefe-Estado-Maior-General FFDT-L, Major-General Lere Anantimor, já tolhia hirak ne, já foi enrelata a situação rai-laran ba Chefe-Estado Francisco Guterres Luolo e a Palácio Presidencial Bairro Pitei quarta semana ne. Relaciona-ho mandato Chefe-Estado-Maior-General FFDT-L, Major-General Lere Anantimor, nebe se termina iha tempubada. Lere Anantimor explica, mandato Chefe-Estado-Maior-General ne, laos cargo político, mai be cargo tuir carreira ne be mak iha. Ao ne, angatau ne, mandato ne, polido presidente maatene, goberno maatene, ne, ahvan remataka, bairroa remataka, orsema ka, say dene, laos be, eh, cargo político ne be, ne, ne, kataka tenki hilifal e maitura ne be la iha. Ne, ba, ne tuir carreira, ne, tuir carreira, kalenderia são, sema ba, ne, ba, ne, ba, ne, ba. Importante. Agora, he la gazaine, ne, ahva, ba, haula, si. Importante estabilidade nacional. Denem importante. Lere Anantimor mos explica, ato instituição FFDTL ne, kredibel, precisa hili emma ne be mak iha capacidade no competente, hodi halo servizu, mai be la bele koloka emma arbiru. Lere haktuir, mas ke emma hotu hanouen katak, lider FFDTL ne, hanesan, membro comité central fretelin, mai be banjira, say husi FFDTL, say laba comité central fretelin, mai be, say neutro, hodi desenvolve Timor-Leste no povo nemoris diakba futuro. Lere declara, ni a laos fundador fretelin, no laos fundador falintil, mai be, hanesan, fundador ba nação Timor-Leste, tambane iha dever no obrigação adu contribuir barraidobem Timor-Leste. Gasparinha de Souza, aniceto leite, Xiemen.